O que é um motor ciclo otto? Isso é a mesma coisa que um motor de quatro tempos? Fala amantes da engenharia, você já ligou o seu carro e ficou se perguntando o que acontece ali debaixo do capô? Bem, muito provavelmente você utiliza um motor ciclo otto no seu carro. A não ser que você tenha um motor de uma categoria muito específica da Mazda, que utiliza um conceito sem pistão e sem bielas, mas isso é tema para um outro vídeo. Mas então, o que é isso de ciclo otto? E antes de contar sobre esse tipo de motor, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixar seu like e ativar o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. Bem, o motor de ciclo otto é um tipo de motor de combustão interna amplamente utilizado em veículos automotores, como carros, motocicletas e alguns barcos. Ele foi inventado por Nikolaus Otto em 1876 e é chamado de ciclo otto em homenagem ao seu criador. O motor de ciclo otto opera com base em um ciclo termodinâmico de quatro tempos, que consiste em quatro etapas principais. No primeiro tempo, durante a admissão, uma mistura de ar e combustível é aspirada para dentro da câmara de combustão do motor. No segundo tempo, essa mistura de ar e combustível é comprimida por um pistão que se move para cima dentro da câmara de combustão. Quando o pistão chega no topo do cilindro, uma vela de ignição produz uma faísca que inflama a mistura de ar e combustível comprimida e isso dá início ao terceiro tempo. Isso cria uma explosão controlada que gera energia, fazendo com que o pistão se mova para baixo. E por último, no quarto tempo, os gases resultantes da explosão são expulsos da câmara de combustão quando o pistão se move para cima novamente. E esse ciclo se repete continuamente para gerar energia mecânica que é transmitida para as rodas do veículo por meio de um sistema de eixos e transmissões. Os motores de ciclo otto são conhecidos por sua eficiência e potência, especialmente quando combinados com tecnologias modernas, como injeção eletrônica de combustível e sistemas de controle de emissões. É importante observar que os motores de ciclo otto geralmente utilizam gasolina como combustível, embora também possam ser adaptados para funcionar com etanol, metanol ou outras misturas de combustíveis alternativos. Mas o motor de ciclo otto e motor de quatro tempos é a mesma coisa? Sim, só que o motor de ciclo otto é um tipo de motor de quatro tempos. Na verdade, o termo motor de ciclo otto é frequentemente usado como sinônimo de motor de quatro tempos, porque a grande maioria dos motores de ciclo otto segue o ciclo termodinâmico de quatro tempos. E qual a diferença dele para um motor a diesel, por exemplo? Os motores a diesel e motores ciclo otto tem algumas semelhanças, já que os motores a diesel também possuem quatro tempos, assim como os motores de ciclo otto a gasolina. Nós temos um vídeo aqui no canal que explica com detalhes o funcionamento de um motor a diesel, e eu vou deixar um card pra esse vídeo no final desse aqui, então fica aqui com a gente até o final. Mas as principais diferenças entre motores a diesel e motores ciclo otto está no tipo de combustível e no método de ignição. Os motores a diesel funcionam obviamente com diesel, que é um combustível diferente da gasolina. O diesel é menos volátil do que a gasolina, e possui propriedades químicas que permitem a ignição apenas por compressão, sem usar velas. E sim, se você não sabe, os motores a diesel não possuem velas de ignição. É verdade. Em vez disso, eles alcançam a ignição por compressão, onde o ar é comprimido a uma taxa muito alta dentro da câmara de combustão, aumentando significativamente a temperatura e a pressão. Quando o ar está suficientemente quente e comprimido, o diesel é injetado no cilindro e quase explode instantaneamente. Outro ponto é que os motores a diesel são frequentemente usados em veículos comerciais, combustíveis, caminhões, ônibus, embarcações e máquinas industriais, onde o torque e a eficiência são mais importantes do que as rotações elevadas. Tá, mas quais são as principais características de um motor ciclo-oto? Esses tipos de motores funcionam a gasolina, alguns tipos de combustíveis que contém gasolina, ou com etanol ou metanol. E no caso dos veículos flex aqui no Brasil, a mistura pode ser feita entre gasolina e etanol. Uma característica dos motores de ciclo-oto é que eles possuem uma taxa de compressão relativamente mais baixa em comparação com os motores a diesel. Isso significa que a mistura ar-combustível é comprimida a uma proporção menor antes da ignição. Geralmente os motores de ciclo-oto utilizam sistemas de injeção de combustível ou carburadores para fornecer a mistura ar-combustível para a câmara de combustão. Eles operam em rotações mais altas que os motores a diesel, só que em rotações mais baixas que os motores de dois tempos. Eles são frequentemente usados em veículos de passeio, onde a potência é mais importante do que o torque ou a sua rotação. E aí, qual é o modelo do seu carro? Já teve que fazer a troca de velas do seu motor de ciclo-oto? Já teve algum carro que o motor fundiu por aí? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem dois vídeos que vocês podem gostar também e que vale a pena conferir. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal e considera se tornar membro do canal. É isso aí amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.